Sou negra, estou de cabelo preso, cabelo crespo, estou vestido vermelho, um brinco e um pequeno colar. É com grande satisfação que saúdo os delegados e delegadas à 16ª Plenária Nacional, João Felício e Kel de Jacobson. Então, organização, unidade para lutar, esse é o tema da nossa plenária, que tem como objetivo principal atualizar a nossa reflexão de conjuntura e definir estratégias para enfrentar e responder aos ataques e desmontes que temos sofrido, especialmente o nosso projeto organizativo. Uma plenária que ocorre em uma condição bastante adversa, em meio à pandemia, que ainda não acabou, e em modo virtual. Apesar de ser em modo virtual, estamos conectados de norte a sul do país, debatendo, refletindo e propondo medidas para ampliar direitos sociais e trabalhistas e a democracia brasileira, para ampliar nossa capacidade de representação, organização e mobilização. Somos 951 delegados e delegadas para esta plenária nacional. E olhem só, com uma proporção de quase 50% de mulheres, 49,4% de mulheres e 50,6% de homens. Então, nós estamos chegando a paridades. E as etapas estaduais, com as plenárias em 26 estados, mobilizaram aproximadamente 5 mil dirigentes, mostrando a grande capacidade de mobilização do movimento sindical cutista em refletir sobre as questões da conjuntura e da organização sindical. Importante destacar que essa plenária foi organizada com amplo debate, desde a base, nas estaduais, nos ramos, que apresentam novas propostas ao texto base, elaborado pela Direção Nacional da CUT. Também, eu sinto muito orgulho, como secretária-geral da CUT Nacional, uma agricultora familiar negra, mulher, que venho lá do Pará, em participar deste momento. É importante destacar que a plenária virou realidade a partir do esforço de um amplo grupo de pessoas, dirigentes sindicais, assessorias e o envolvimento cotidiano da coordenação nacional, representada pelos diversos segmentos políticos, a quem reafirmo aqui um sincero agradecimento. São eles, companheiro Donizete, companheira Ângela Melo, companheiro Lisboa, companheiro Ari Aloraldo, companheiro Ari Ovaldo, companheira Graça Costa, Jandira Uerrara, companheiro João Batista, companheira Maria Faria, companheira Maria de Fátima, companheiro Miltinho, Rosana Fernandes e Rosane Bertotti, os coordenadores dessa plenária. Eu aproveito esse momento para destacar também alguns elementos da conjuntura que vivemos. Uma conjuntura marcada pela alta da inflação, principalmente dos alimentos, transporte e habitação, que pesam mais no orçamento das famílias, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Uma cesta básica chega a custar R$ 673,45 e representa 61% do salário mínimo. Aumentou a pobreza, a extrema pobreza e a fome. Em pesquisa recente, cerca de 19 milhões de pessoas ficam até 24 horas sem ingerir nenhum alimento. Essa conjuntura econômica de crise tem nome e sobrenome, Jair Bolsonaro e seu governo. Esse governo, desde o primeiro dia, tem tentado retirar direitos sociais, trabalhistas e políticos. É inimigo da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros e negras, das comunidades indígenas e quilombolas, da juventude, das crianças, das pessoas com deficiência, da população LGBTQIA+, promove o ódio, o machismo, o preconceito e a morte. Persegue e promove a perseguição aos movimentos sociais e sindical. Uma perseguição política e física. Bolsonaro e seu governo também trabalham cotidianamente para acabar com o Estado brasileiro, com os serviços públicos, com as estatais, com as políticas públicas. Promove uma política de destruição ambiental e da vida, contra o desenvolvimento com justiça social e ambientalmente sustentável. Alia a política neoliberal ao conservadorismo e aos ataques à democracia. Mas nós estamos de pé, lutando, brigando e temos total condição de derrotar esse governo definitivamente. A disposição de luta de todos os delegados e delegadas aqui presentes, dos trabalhadores e das trabalhadoras, das mulheres, dos negros, dos jovens, de todos os segmentos oprimidos, estão dispostos a se tornar e a se somar a essa luta. E, sendo assim, em conjunto com as minhas companheiras e meus companheiros da coordenação, meu companheiro presidente Sérgio Nobre, declaro iniciada a nossa 16ª plenária nacional, João Felício e Kéldi Jacobs. Que nossos debates sejam frutíferos e garantam as orientações necessárias para a classe trabalhadora avançar em sua... Somos fortes, somos CUT. Bem, Carmen Foro, secretária-geral da CUT, fazendo a abertura da nossa 16ª plenária nacional da CUT. Nós vamos começar essa plenária, depois da fala da Carmen Foro, com um vídeo muito bacana, muito legal, Meninos do Morumbi. Vamos ver, Thaís. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fantástico, maravilhoso, né? Agradecimentos ao maestro, agradecimentos e parabéns ao maestro Flávio Pimenta, que coordena essa meninada, os meninos do Morumbi, não é, Thaís? Muito bom, parabéns. A luta por direitos, trabalho e democracia que caracteriza a origem e a trajetória da CUT ficou cada vez mais evidenciada nesse último período com a defesa da vida. Lidamos cotidianamente com uma criminosa gestão da crise sanitária no Brasil, onde a pandemia da Covid-19 já matou mais de 600 mil pessoas. Uma crise econômica que destrói empregos, corrói salários e joga milhões de pessoas na miséria e no desespero. E vimos o governo se afundar em denúncias, explicitando seu caráter fascista e corrupto. Nossas ações possibilitaram aprovar o auxílio emergencial e a solidariedade de classe foi uma prioridade de nossos sindicatos em todas as regiões. Nós vimos milhares de trabalhadoras e trabalhadores perderem a vida. Lares serem destruídos, famílias serem destroçadas. Perdemos centenas de militantes e dirigentes sindicais por todo esse Brasil, vítimas dessa negligência e omissão deliberada. Por eles e inspirados em todas aquelas e todos aqueles que tombaram, continuaremos firmes na luta e trazendo aqui a nossa mais sincera homenagem com um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Todas, todos e todes presentes. Perdemos também nesse último período, dois valorosos companheiros. Como uma singela, mas importante homenagem a esses dois ex-presidentes, que com sua prática e história no movimento sindical, deixaram um legado imprescindível para as próximas gerações de cutistas. Denominamos a 16ª Plenária Nacional da CUT, João Felício e Keld Jakobsen. E convidamos você a nos acompanhar nesse vídeo de homenagem a João e Keld, a quem com muita honra expressamos nosso amor e gratidão. Na história de luta da CUT, a contribuição de cada companheira e companheiro foi fundamental para que ela se tornasse a maior central sindical brasileira. Uma dessas figuras é João Felício, que esteve presente nessa trajetória desde a fundação da central em 1983. Então, diretor da POSP, maior sindicato do estado de São Paulo, mobilizou a estrutura da entidade para fortalecer a central, alavancando o seu crescimento. Homem de fala mansa e de ideias firmes, João Felício reunia a capacidade de articulação com a disposição para a defesa da classe trabalhadora. Em 1994, passa a fazer parte da direção executiva da CUT e, em 2000, é eleito presidente no 7º Congresso. Fortaleceu as relações internacionais e fomentou o debate sobre direitos humanos na entidade. Participou de conselhos no governo Lula e tornou-se, em 2006, secretário de Relações Internacionais da Central, cargo que exerceu por três mandatos. Foi o primeiro latino-americano a presidir a CSI, a Confederação Sindical Internacional, em 2014. Um mês antes de sua morte, em 2020, participou do congresso da sua categoria, sempre com lucidez e sabedoria. Como dizia Bertolt Brecht, os que lutam a vida toda são os imprescindíveis. O hotel procura sempre combinar as suas reivindicações específicas, pelo salário e pelo emprego, com mudanças estruturais e mudanças profundas que nós queremos fazer no Brasil. A CUT quer mudar o Brasil. Talvez a expressão cidadão do mundo seja a melhor definição para Keld Jacobsen. Nascido na Dinamarca, veio para o Brasil com nove anos de idade e cresceu na região de Campinas, onde, na juventude, ajudou a fortalecer o sindicato dos eletricitários participando de sua direção. Keld se destacava pela cultura, pela inteligência, pela capacidade de articulação. Cedo percebeu que a conexão com a classe trabalhadora de todo o planeta era necessária. Secretário de Relações Internacionais da CUT foi o primeiro presidente não metalúrgico da Central quando Vicentinho se licenciou. Exerceu o cargo por alguns meses, até a eleição de João Felício. Doutor em Relações Internacionais pela USP, Keld teve participação fundamental na criação do primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Foi secretário-geral da Coordenadoria das Centrais Sindicais do ConiSul e secretário-executivo do Comitê Internacional Lula Livre. Além de defender os interesses e direitos dos trabalhadores que representamos, nós temos também que defender que tipo de desenvolvimento nós gostaríamos para os nossos países. Era chamado pelos amigos de Nórdico, de Viking. Keld e Felício, professor, ajudaram a tornar a CUT uma central forte e combativa, ampla e justa. João Felício, presente. Keld e Jacob sem presente. Felício e Keld e Jacob sem presentes hoje e sempre. Mais uma vez eu gostaria de lembrar que todos nós estamos aqui sem máscaras, porque fizemos a testagem, todos nós, fizemos a testagem prévia para a Covid-19, todos nós estamos negativados e estamos seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a disseminação do coronavírus. Nossa atuação e aposta precisa ser cada vez mais coletiva e com unidade de ação com diversos parceiros para transformar o destino da classe trabalhadora do Brasil, da América Latina e do mundo. Nosso orgulho e gratidão por tê-los nessa caminhada. Ouviremos agora a palavra do nosso secretário-geral da CSA, Confederação Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, o companheiro da CUT Brasil, Rafael Freire. Trago aqui a saudação da CSA, Confederação Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras das Américas. Saúdo essa 16ª plenária nacional e parabenizo a CUT por ter escolhido o João Felício e o Keld e Jacob sem, dois ex-presidentes da CUT, dois ex-secretários internacionais da CUT, para homenageá-los. Entramos, eu e o João Felício, em 94 na executiva nacional da CUT, e junto com o Keld, secretário internacional, fizemos um trabalho muito bonito e criamos uma amizade muito importante. Mas quero saudar todos os delegados e delegadas dessa plenária, porque tem um desafio enorme. É a primeira plenária nacional que nós fazemos na pandemia, quase no fim da pandemia, onde já temos vacina. Porém, o desafio dessa plenária é como atualizamos a nossa estratégia sindical. Nós, da Confederação Sindical das Américas, estamos conversando com todas as afiliadas. Nós não podemos fazer uma militância sindical como se nada tivesse passado no mundo. O mundo pós-pandemia vai ser diferente. Nós já tínhamos crises importantes e a pandemia aumentou essa crise. O sindicalismo tem que responder, tem que ter uma força enorme para voltar a ter um protagonismo forte em nossas sociedades. Organizar a classe trabalhadora atual. A classe trabalhadora atual é composta por uma maioria de companheiros e companheiras que não têm contrato de trabalho, que estão em formalidade, que estão trabalhando nos aplicativos. Então é muito importante que nós comecemos uma nova etapa no internacionalismo sindical. E eu não tenho dúvida que a plenária nacional da CUT vai ser um elemento importantíssimo para inaugurar uma nova etapa no nosso internacionalismo sindical. Uma boa plenária a todos os delegados e delegadas e que as contribuições de vocês sirvam para os brasileiros e brasileiras, mas sirvam também para a América Latina e Caribe e para todo o mundo. Um forte abraço e boa plenária. Fortalecer os laços com organizações sindicais de todo o mundo na expressão concreta do termo. A classe trabalhadora é internacional. Temos a saudação da nossa presidenta agora, da Confederação Sindical Internacional, a CSI, a Sharon Burrow. Greetings, comrades and friends. It would be wonderful to be with you, but I know that this 16th national plenary for the CUT is actually virtual for everybody. So in this terrible world that we are living through because of the pandemic, I absolutely congratulate you on continuing the democratic life and work of the union. It is a terribly difficult time, but this plenary is dedicated to two trade union warriors who we are incredibly proud to have known. Joel Felicio, not only a president for CUT Brazil and indeed an international executive officer known by all of us, but a president of the ITUC. An incredible man, a teacher, as I was in a former life, someone who understood both the intellectual and the militancy of the life of trade unions. I also want to pay tribute to Kel Jacobson. Kel was an incredible organiser, a heart of many union struggles, but he was a great friend as well. I remember that the first time I met Kel Jacobson was when we were doing the Millennium Review of the then ICF-TU. And indeed, it was just like talking to a brother who you'd known for a very long time. And I remember that the alliance between CUT Brazil and South Africa with indeed Vavi at the time in the lead. It was a trio of people, and of course I was from Australia, that actually felt like we had indeed a common set of ambitions for a better world, for a just world. So with these two, the spirit of these two incredible union men, in this plenary, I know your decisions will be indeed just. I'm also conscious that as we are fighting for a new social contract, for jobs, full employment, climate-friendly jobs with just transition, for rights and an end to the impunity of our global corporations, for dehumanizing exploitation, as we're fighting indeed for universal social protection, so that working people and their communities have a resilience... Boa noite, companheiros, companheiras. Uma alegria estar aqui nesse momento. Então, eu sou Sérgio Nobre, hoje eu estou aqui usando uma calça jeans preta, um blazer preto. Eu sou metalúrgico do ABC Paulista, trabalhador na Mercedes-Benz, e com muito orgulho palmeirense também, característica minha. Queria saudar aqui a companheira Carmen, nossa secretária-geral, saudar também o companheiro Donizete, que é o nosso secretário-geral adjunto. Quero, em nome deles, saudar todos os secretários que trabalharam muito para viabilizar essa 16ª plenária, todos os dirigentes, em especial os assessores, porque quando a gente chega aqui, a gente está assistindo a abertura da 16ª plenária, acho que nem todo mundo tem ideia do volume de trabalho que foi feito para viabilizar a plenária. Foram plenárias estaduais, 27 estados, muitas horas de reunião, de documento, de debate que a gente realizou, e um esforço muito grande do conjunto da nossa central. Então, meu muito obrigado a todos os companheiros e companheiras que trabalharam para viabilizar o nosso evento. Quero saudar também, de maneira muito especial, os companheiros e companheiras que são delegados à nossa 16ª plenária, porque esses dias que nós vamos ter de debate, nessa conjuntura tão difícil que nós estamos vivendo, é fundamental para apontar os caminhos da nossa central sindical, nessa conjuntura difícil que nós estamos vivendo. Quero saudar também e agradecer a todos os palestrantes que vão fazer parte das nossas mesas, daqui até o domingo, vão ser várias mesas, são palestrantes muito qualificados, que gentilmente abriram um espaço na sua agenda para atender o pedido da CUT. E eu fico muito honrado que nós vamos ter pessoas extremamente qualificadas para abriventar o nosso debate. E quero agradecer também, de maneira muito especial, o nosso querido companheiro, sempre nosso presidente, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que tem uma agenda muito difícil, mas que também vai estar daqui a pouco falando com a gente na abertura da nossa décima sexta plenária. Nosso companheiro que, daqui a pouco também, como todos, quero ouvir a sua fala, porque nesse momento, nessa conjuntura, é muito importante ouvir o nosso presidente com a sua experiência e é a nossa expectativa e esperança de mudança desse quadro tão triste que nós estamos vivendo no nosso país. Quero saudar também, de maneira muito especial, os companheiros e companheiras que são representantes internacionais, que ao longo da plenária vão também fazer parte, vão dialogar com a gente. As relações internacionais sempre foram muito importantes na trajetória da CUT, desde a sua fundação e num momento terrível que nós vivemos no nosso país, o apoio internacional é fundamental. Então, agradecer a todos os representantes, todos e todas internacionais que fazem parte da organização da nossa plenária. Quero saudar também e parabenizar a organização do nosso Congresso pela iniciativa muito justa de homenagear o companheiro João Felício e o companheiro Keld na nossa décima sexta plenária. Os dois companheiros têm toda uma trajetória de vida, de luta, que é muito parecida com a trajetória da nossa central. Nossa central hoje, sem dúvida nenhuma, eu tenho respeito por todas as outras que existem no nosso país, mas a nossa central é a central que tem uma imagem de uma central séria, combativa, de luta, democrática, a principal central sindical do país, a quinta do mundo e tem muito a ver com a postura dos seus presidentes. Os presidentes são a expressão pública da nossa central e essa imagem tem muito da contribuição do companheiro João Felício, do companheiro Keld, que nos deixaram num momento difícil e a experiência dos dois fazem muita falta para a gente nesse momento que a gente está vivendo. então é muito justa a homenagem ao companheiro João Felício, ao companheiro Keld e que o legado deles servem de motivação e de motivação para a gente. Na verdade, quando nós chegamos hoje na CUT, atual direção, nós recebemos uma herança daqueles que vieram antes de nós, são 38 anos de construção, de luta da nossa central e a responsabilidade agora é muito grande porque nós temos que dá continuidade a essa história, a esse legado que nós recebemos. O momento que nós vivemos é um momento terrível, é o pior momento da história da nossa classe trabalhadora no Brasil. A vida nunca foi fácil para os trabalhadores no nosso país, mas agora é o pior momento. Nós vivemos uma crise social sem precedente, um terço do nosso povo ou está desempregado ou perdeu a esperança, está no desalento, como a gente diz, a fome volta a milhões de lares do povo brasileiro, um país que já viveu o pleno emprego, que caminhava para a superação da fome, de ver essa situação novamente de volta. É nas periferias da cidade, em especial nas capitais do nosso país é visível as pessoas dormirem com famílias, com crianças, mulheres, dormindo na calçada, pedindo auxílio nos faróis, na porta dos supermercados, um momento dramático que nós vivemos. E também a situação política, um governo de extrema direita, um governo negacionista, genocida, as mortes, perdemos mais de 600 mil companheiros e companheiras na pandemia do Covid-19, porque simplesmente o governo Bolsonaro negou a existência da pandemia, não seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde, muito ao contrário, e que toda a minha solidariedade às famílias dos mais de 600 mil companheiros e companheiras que perderam a vida. E na sua maioria, classe trabalhadora, são os nossos trabalhadores da saúde, que aliás, eu quero aqui aproveitar esse momento aqui para agradecer muito a batalha, o esforço dos nossos profissionais da saúde, que mesmo com toda sorte de dificuldade, sem equipamento de segurança, sem tudo, com seu compromisso com a vida, atendeu a população nossa no momento mais difícil, nos hospitais, e o nosso reconhecimento aos trabalhadores nossos da saúde, os trabalhadores dos setores essenciais, do transporte, do comércio, enfim, então, é uma situação terrível que nós vivemos. E aliado a essa crise política e social que nós vivemos, nós temos um mundo do trabalho em profunda transformação. E a pandemia acelerou as transformações. Então, o mundo do trabalho que sai da pandemia é um mundo do trabalho muito diferente. E esse é o ponto central da nossa plenária. No nosso décimo terceiro concute, nós definimos que a nossa décima sexta plenária de que o tema central seria a necessária reorganização da nossa central sindical para enfrentar esse novo mundo do trabalho que emerge. hoje. Então, o home office que foi acelerado durante a pandemia é uma realidade. Nós temos categorias nossas que 65%, 80% está em home office, portanto, o local de trabalho mudou. Não é mais o escritório, não é mais a fábrica, passou a ser o seu lar, passou a ser a sua casa. Isso não é uma transformação pequena. Significa que hoje, se a gente chegar no local de trabalho, nós vamos falar para 15%, 20% dos trabalhadores e que os bairros e o local de trabalho passa a ser um espaço de atuação dos sindicatos. Mas não é uma mudança só de espaço. Isso vai exigir do movimento sindical uma mudança de comportamento e também de atuação. Porque se a gente for aos bairros e vai ser necessário para poder conversar com as pessoas que estão em home office, não tem como chegar no bairro ou no prédio em que ele mora e separar o trabalhador bancário que está em home office, o professor que está em home office, o metalúrgico que está em home office, não dá para chegar lá e pôr o caminhão e falar eu quero falar só com os metalúrgicos que estão em home office e depois vai os químicos e eu quero falar com os químicos que estão em home office. Não é assim. Isso vai exigir uma interação entre as categorias que não é da nossa cultura. Todos nós sabemos que a CUT nasceu em 83 e um dos grandes problemas que a gente levantava na nossa estrutura é a nossa pulverização, o corporativismo. Então, se o corporativismo era um problema enorme para a nossa estrutura sindical, agora muito mais ainda. Nessa nova conjuntura não é mais permitido. Nós vamos ter que ter um grau de interação entre as categorias que não é da nossa cultura. Nós estamos vendo também os trabalhadores por aplicativo, que é uma realidade também e não tem mais volta. Hoje você contrata um professor por aplicativo, um motorista por aplicativo, uma diarista por aplicativo, a que categoria pertencem esses trabalhadores? Então, essas mudanças colocam em xeque a nossa organização sindical. Então, esse é o debate central da nossa décima sexta plenária. Quer dizer, o mundo que sai da pandemia não cabe mais no nosso modelo, porque o nosso modelo sindical foi construído para representar os seletistas da iniciativa privada, quem tem carteira assinada, e do setor público, quem é concursado. Quem não está nessa condição não cabe no nosso modelo. E a gente sabe que tem crescido, hoje são 25 milhões de trabalhadores que são autônomos, são microempreendedores, que, portanto, não cabem na nossa estrutura sindical. E esse é o grande desafio. Então, a mudança não é uma mudança fácil, porque não é uma mudança só de estrutura, é uma mudança cultural, é uma mudança na nossa forma de atuar. Por isso, é um grande desafio. E é um desafio não só para o movimento sindical brasileiro, mas é um desafio para o movimento sindical no mundo, porque as mudanças que acontecem no Brasil acontecem no mundo todo. Agora, há uma grande expectativa de encontrar o caminho. Todo mundo tem dúvida de qual é o caminho, por onde passam as mudanças, e tem uma expectativa enorme de que a CUT aponte esse caminho. Porque a CUT, pela sua história de 38 anos, por ser a principal central, a central inovadora, que sempre, nos momentos difíceis, apontou o caminho, então, se esperam muito da CUT. as universidades, o conjunto do movimento sindical brasileiro, o movimento sindical internacional. Então, na nossa décima sexta plenária, nós não podemos frustrar essa expectativa. Então, a gente sabe que mudança, em especial mudança cultural, não é fácil, não se faz em seis meses, não se faz em um ano, mas as diretrizes têm que sair da nossa décima sexta plenária, e essa é a expectativa que a gente tem. E eu estou muito confiante pelo grau do debate que nós fizemos em cada estado, dos 27 estados da federação, as propostas que chegaram para ser debatidas na décima sexta plenária, de que nós vamos cumprir de maneira exemplar esse papel. Então, a mudança da nossa estrutura será necessária. E o nosso querido companheiro, o presidente Lula, que vai falar daqui a pouco, queria chamar a companheira Carmen aqui, inclusive, para fazer uma homenagem ao nosso presidente, não é, Carmen? E tem um papel extraordinário nesse processo, porque eu tenho muita fé que nós vamos vencer as eleições, não é isso, Carmen? O ano que vem, presidente, vamos recuperar a democracia no nosso país, o caminho do desenvolvimento, mas esse tema da reorganização sindical é de fundamental importância, porque o presidente vai precisar de um movimento sindical e social forte para recuperar a democracia no país, as tragédias que foram feitas, as privatizações, o desmonte de direito e vai precisar de um movimento sindical renovado e forte para fazer isso. Então, nós temos muita esperança no nosso presidente que nos abrilhanta com a participação dele daqui a pouco. Carminha? Presidente Lula, nós te oferecemos essa singela homenagem para dizer que nós estamos junto com você para transformar o mundo, nós queremos mudança no mundo, nós queremos mudança no Brasil e nós queremos ah, estava invertido aqui e nós queremos te homenagear, agradecer a tua vinda aqui, porque estamos muito cheios de esperança para fazer as transformações a qual o meu companheiro Sérgio referiu-se aqui. Então, depois nós te entregamos. É isso aí, presidente. E dizer aqui ao presidente Lula para passar a palavra a ele de que nós temos um compromisso com ele, daqui a alguns dias nós vamos fazer um encontro de todas as centrais sindicais com o presidente e o debate é a reorganização do movimento sindical brasileiro. Nós temos 12.500 sindicatos no Brasil, metade deles aqui, estou sendo muito generoso, viu, Carminha? Não quer mudança nenhuma, quer que o mundo fique assim, está achando que o presidente Lula vai se eleger, vai manter o imposto sindical, vai manter todas essas coisas, e não é isso que a gente quer. A gente quer um movimento sindical forte, inovador, e nós queremos debater isso com o nosso querido presidente. Presidente, com você, um grande abraço, muito nos honra a tua presença. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem, eu quero, eu quero começar cumprimentando o querido companheiro Sérgio Nobre, o nosso querido presidente nacional da CUT, a nossa companheira Carmen, nossa grande secretária-geral, companheira do Pará, que tem demonstrado com muita, com muita competência a participação da mulher na vida sindical, na vida política e na vida social do país. Quero cumprimentar companheira com a companheira Scherl, secretária-geral da Central Sindical Internacional e o companheiro Rafael Freire, secretário-geral da Central Sindical das Américas. E queria também, sabe, prestar a minha solidariedade e a minha lembrança do tempo que eu convivi com o João Feliz e com o Keld. Eu quero começar a minha fala, o companheiro Sérgio, agradecendo a vocês, todos os companheiros do Iapoque, ao Chuí, que estão participando dessa 16ª plenária da CUT, agradecer todos os gestos de solidariedade que vocês tiveram nesses últimos períodos com os acontecimentos que me levou a ficar 580 dias na Polícia Federal. Quero agradecer a cada homem, a cada mulher, a cada criança que, de alguma forma, direta ou indireta, fizeram não só da minha inocência, mas da necessidade de a gente provar para a sociedade o que estava acontecendo no Brasil naquele instante. Quero agradecer ao Rafael Freire e à Sharon, porque eu sei que a nível internacional também nós tivemos uma grande solidariedade, uma grande solidariedade. Eu acho que poucas vezes a sociedade brasileira e os algozes que me prenderam achando que iriam acabar com a política nesse país ou com a participação dos trabalhadores devem ter ficado um pouco boquiabertos de ver o tamanho da solidariedade internacional durante aqueles 580 dias que eu fiquei detido na Polícia Federal. É engraçado que eu fiquei detido para provar de que eles eram culpados e conseguimos provar que na verdade era uma quadrilha que estava tentando transformar o meu governo numa quadrilha o PT numa quadrilha e nós graças a vocês conseguimos provar que a quadrilha era quem estava tentando nos acusar. Dito isso companheiro Sérgio companheira Carmen e companheiros delegados e delegadas dessa 16ª conferência ou melhor a plenária da CUT eu queria dizer para vocês que eu já falei em várias outras palestras do sindicalismo que feliz foi o tempo que eu fiz sindicato nos anos 70 porque era um momento muito diferente era um momento de evolução do conhecimento e do grau de consciência política da classe trabalhadora eram muitos trabalhadores dentro de cada fábrica muitos trabalhadores o Sérgio Nobre da Mercedes sabe quantas assembleias nós fizemos na porta da Mercedes sabe quem estiver me assistindo aí sabe quantas assembleias nós fizemos na porta de fábrica é bonito fazer assembleias 5 horas da manhã 6 horas da manhã 8 horas da manhã 2 horas da tarde na hora do almoço 5 horas da tarde às 4 e meia da tarde ou seja não faltava horário para que a gente fosse na porta da fábrica fazer assembleia e eu lembro que eu ia tanto 1h15 na porta da Mercedes como eu ia 2h20 na porta da Volkswagen fazer assembleia era um tempo maravilhoso porque era um tempo de efervescência sindical era um tempo que a gente estava num processo de reconquista da liberdade democrática nesse país a gente ainda vivia no regime militar mas a gente criou um clima de efervescência junto aos trabalhadores do Brasil inteiro que a gente foi ocupando espaço na democracia espaço na vida social espaço nas lutas democráticas desse país até que nós conseguimos redemocratizar o nosso país com conquistas extraordinárias e avanços dos trabalhadores em quase todo o Brasil foi um momento em que eu dizia Sérgio que era mais fácil fazer sindicalismo naquele tempo do que o que vocês fazem hoje porque naquele tempo a gente tinha que na porta da fábrica primeiro a inflação era muito alta a gente tinha que brigar a gente reivindicava na época 70, 100, 120 40, 80 de aumento de salário nem sempre a gente conseguiu o que a gente queria era um momento em que a gente era muito fácil o nosso discurso porque o sindicato era um sindicato na minha cabeça quando eu fui presidente do sindicato eu tratava o sindicato como órgão de contestação Sérgio então a minha obrigação não era dizer como fazer a minha obrigação era contestar na porta de fábrica contestar os empresários contestar o governo contestar a política econômica ou seja e depois era uma política de enfrentamento era uma política de enfrentamento ou seja às vezes a gente demorava 30 dias para conseguir organizar os trabalhadores para fazer uma greve para fazer uma paralisação coisas que vocês conseguiram hoje de forma muito mais moderna muito mais eficaz fazer uma paralisação em menos tempo e talvez até com mais eficácia eu não sei se com a vontade política que a gente tinha naquele tempo eu não sei se com a disposição política porque era era muito gostoso era muito gostoso eu te confesso Sérgio que eu fui dirigente sindical possivelmente um dos momentos mais auspiciosos da luta dos trabalhadores brasileiros e você embora não fosse dirigente sindical participava como metalúrgico dentro de uma empresa e possivelmente muitos delegados que estão nos assistindo são delegadas ou se já tivesse nascido tinha o pai participando desse momento extraordinário que nós vivemos no início da nossa construção do novo sindicalismo no início da construção da existência das centrais sindicais e sobretudo da CUT que se transformou na mais importante central sindical da América Latina com todo o respeito às outras centrais sindicais pela sua combatividade pelas suas propostas políticas eu lembro que quando nós criamos a CUT ou seja a gente por exemplo era contra o imposto sindical a gente na verdade nasceu criticando a estrutura sindical que nós denunciávamos como estrutura sindical cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini bem tudo isso faz parte do passado mas como o futuro é uma coisa abstrata e o presente também não existe porque o que eu acabei de falar já virou passado eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante eu estou num momento da minha vida em que eu quero aprender eu não quero falar com vocês da crise sanitária porque todos vocês sabem já ouviram muito discurso e convivem com ela eu não quero falar com vocês da crise econômica porque vocês sabem e vocês convivem com ela eu não quero repetir aqui os números do desemprego citado pela companheira Carme e por outros companheiros que vão falar durante esses todos os dias que vocês vão se encontrar eu não quero falar da queda da renda dos trabalhadores que vocês estão vendo que está caindo muito e também não quero falar da inflação que se pelo IBGE ela está 10% para a parte mais pobre da população a inflação em alguns lugares chega a mais de 20% porque o pobre paga sempre mais e é vítima sempre primeiro das mazelas dos desgovernos que aconteceram na vida desse país eu também não quero falar falar do Covid porque eu acho que vocês já prestaram solidariedade às mais de 600 mil sabe mortes que nós tivemos aos familiares às pessoas que ficaram sabe chorando até hoje os seus antes queridos e também não quero falar da irresponsabilidade de um presidente da república não quero falar porque esse cidadão efetivamente ele é um um ser sabe que não tem nada de humanismo dentro dele ou seja ele é um incivilizado ele não ele não convive com ninguém ele não convive com os dirigentes sindicais ele não convive com os negros ele não convive com as mulheres ele não convive com as organizações sociais ou seja ele efetivamente convive com a fake news e com as mentiras dele e de quem sabe com alguns milicianos mais próximos dele lamentavelmente Sérgio é esse Brasil que nós herdamos sabe da ideia da famosa ponte para o futuro é esse país que nós herdamos do impeachment feito a companheira Dilma Rousseff é esse país que nós herdamos sabe daqueles que diziam que o PT tinha destruído o país é esse país do ódio é esse país do desemprego é esse país da volta da fome é esse país da falta do desrespeito ao povo que trabalha nesse país que nós herdamos esse país da descrença na política esse país em que se destila ódio todo dia ou seja eu sou de um tempo em que eu ia assistir jogo no Pacaembu com companheiros que era palmeirense era são paulino a gente saia numa turma para assistir jogo e quem perdia era glosado mesmo e quem ganhava festejava mesmo era assim na política era a mesma coisa a gente ia fazer comício na rua quando você saia para um retornante você encontrava com o teu adversário e você ia cumprimentar ele na mesa e você estava na mesa do lado e ia comer da forma mais humanizada e mais civilizada todo mundo se respeitando sem ódio sem rancor era um mundo era um mundo mais humano um mundo mais fraterno um mundo mais solidário e hoje eu fico preocupado Sérgio com vocês sinceramente fico preocupado e quero aprender com o resultado dessa plenária que vocês estão fazendo porque me preocupa o clima de ódio que está estabelecido no mundo do trabalho sabe no mundo político no mundo cultural no mundo social todo mundo é inimigo de todo mundo sabe as pessoas não se cumprimentam mais quando se cumprimentam se cumprimentam com ódio as pessoas têm inveja um dos outros ou seja as pessoas não olham para uma pessoa que está desesperada e desvedada na rua com um pouco de compaixão com um pouco de sentimento eu não sou eu não sou criado nessa era político que às vezes eu sou um pouco saudosista porque eu tenho saudade de um passado em que a gente era mais humano em que a gente não era algoritmo em que eu que a minha carteira profissional eu sabia que eu ia na porta de uma fábrica procurar emprego e eu sabia que eu ia ser levado em conta porque eu tinha uma profissão sabe era uma coisa fantástica que eu acho que a nossa juventude de hoje não conhece ela fica assustada ela fica assustada porque ela se preparou mais do que nós ela estudou mais do que nós esse jovem de 20 anos 22 anos 23 anos 24 anos que já se formaram que estudaram sonhando em progredir na vida estudaram muitas vezes quatro vezes mais do que eu estudei e essa gente não tem possibilidade de ter um emprego essa gente não tem uma oportunidade ou seja os avanços tecnológicos ou seja que são extraordinários para a evolução da humanidade não estão dando resposta a necessidade de dar emprego para que a gente possa ter um mundo mais humano ou seja é impressionante como é que eu que a minha carteira profissional de torneiro mecânico tinha tranquilidade de arrumar emprego eu tinha certeza que em qualquer lugar do Brasil que eu chegasse que a minha carteira profissional escrita torneiro mecânico eu tinha chance o ferramenteiro tinha chance o modilhador tinha chance e hoje a modilhada com diploma universitário não tem a mesma chance quantas pessoas estão formadas e continuam trabalhando de balconista continuam trabalhando de atendente porque não não houve uma evolução no mercado para que essas pessoas fossem recepcionadas no mundo do trabalho quantos jovens fizeram o direito imaginando ter um consultório próprio escritório trabalhar atender trabalhadores atenderam os inquilinos atenderam um monte de coisa e essa meninada com carteirinha da OAB está trabalhando hoje sabe como estagiário ganhando 2 mil reais por mês 2 mil e 500 reais por mês às vezes até menos ou seja isso significa Sérgio que a revolução tecnológica que a humanidade vem conseguindo ela não está sendo acompanhada com a devolução ao povo dos benefícios disso no que diz respeito ao emprego no que diz respeito ao salário sabe a oportunidade de viver dignamente e essa é uma coisa que eu acho que o movimento sindical precisa se debruçar para aprender muito aprender muito e tentar criar um novo paradigma de representatividade para o movimento sindical eu acho que essa revolução digital que está acontecendo no mundo eu não sei como é que a CUT está enfrentando isso não sei como é que os delegados que estão me ouvindo estão enfrentando isso mas é importante que a gente tenha em conta que o Brasil está atrasado nisso e que essa indústria dos aplicativos estão consumindo a energia da nossa juventude oferecendo emprego como se eles fossem micro empreendedores pequenos empreendedores médios empreendedores quando na verdade são pessoas que estão pretando serviços que deveriam ter previdência social deveria ter segurança que deveria ter direito ou mínimo de proteção social e que não tem essa gente está descobrindo está quase perto de ser escravo porque trabalha 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 e quando se acidenta quando cai uma bicicleta uma motocicleta quando fica doente não tem nenhuma proteção do Estado e na verdade queridos companheiros e companheiras são vocês que tem que dar essa resposta é preciso que a gente tenha consciência que a evolução digital que fez uma revolução talvez a mais importante revolução que a humanidade tenha conhecimento ela ainda não foi uma contrapartida para sabe a retribuição social ao povo trabalhador eu não sei quando você criou Sérgio quando foi criado no mundo o trem sabe elétrico quando foi criado o barco a vapor quando foi criado todo o avanço tecnológico ela causa um certo desespero nas pessoas o que vai ser do meu emprego eu não vou ter mais emprego quando inventou-se o trem os caminhoneiros achavam que não ia ter mais emprego para os caminhoneiros quando inventa o avião as pessoas acham que não vai ter mais espaço eu não sei para quem quando na verdade sempre a humanidade encontrou um jeito e esse jeito sempre foi encontrado pela luta dos trabalhadores pela combatividade dos trabalhadores pela persistência dos trabalhadores de quererem trabalhar e quererem sobreviver e quererem sustentar a sua família esse desafio está colocado para nós outra vez o que fazer companheiro Sérgio Nobre o que fazer eu acho que a inteligência coletiva da CUT ela pode ajudar a dar resposta porque do ponto de vista dos empresários eles querem acumulação de riqueza eles querem acumulação de lucro eles agora estão preocupados em voar para saber se há uma possibilidade de sobreviver no espaço gastando milhões de dólares de passagem para fazer turismo enquanto as pessoas morrem de fome aqui no Brasil morrem de fome na América Latina morrem de fome no continente africano enquanto as pessoas tem seu salário reduzido o cidadão dono da Amazon sabe ele compra um hiato de 400 milhões de dólares e ainda compra um outro hiato paralelo para pousar seu helicóptero sabe enquanto no mundo 800 milhões de pessoas passam fome ou seja e não é a digitalização que vai dar resposta para isso porque a digitalização não planta não colhe quem faz isso é o homem é aquele que trabalha é aquele que vai colher é aquele que vai vender como é que a gente vai fazer isso Sérgio eu quero que a gente não fique desanimado não eu quero que a gente procure uma saída para isso e aí entra uma coisa importante Sérgio que é uma dúvida que eu tenho é o papel do Estado na hora que você tiver um agrupamento de marginalizado nós vamos ter que ir para o tema do Estado porque é o Estado que tem que garantir que as pessoas tomem café almoce e chante todo dia ou o Estado garante isso através de estimular o crescimento econômico gerando emprego gerando desenvolvimento gerando bem-estar social ou estimulando as empresas fazendo obra de infraestrutura investindo na construção civil investindo em saneamento básico investindo em ponte ou ele faz isso ou ele estimula as empresas em fazer fazendo com que a sociedade tenha o mínimo de demanda para poder consumir as coisas que são produzidas no país esse é um desafio extraordinário inclusive aqui no Brasil Sérgio que nós vamos ter que repensar que tipo de estrutura sindical nós queremos a nossa estrutura sindical ela foi criada sabe e foi consagrada por Getúlio Vargas na década de 40 e nós passamos sobretudo nós da CUT passamos o tempo inteiro dizendo que ela era cópia fiel da carta de lavoura de Mussolini a gente era contra o imposto sindical e o que eles fizeram eles destruíram a possibilidade de representatividade do movimento sindical porque eles destruíram a possibilidade do sindicato fazer finança própria não é que eles acabaram com o imposto sindical que era contra o imposto sindical é que eles não permitiram que os trabalhadores livremente pudessem deliberar e decidir e o empresário cumprir arrecadar o dinheiro que o sindicato impõe nós temos governo de estados que não arrecada o dinheiro do sindicato dos professores mas ao mesmo tempo nós temos uma POSP em São Paulo que mostra que é possível viver sem imposto sindical nós temos o sindicato de São Bernardo que há muito tempo tem a experiência de devolver o imposto sindical nós temos o sindicato dos bancários de São Paulo e possivelmente temos outros sindicatos pelo Brasil que demonstraram que é possível fazer as coisas novas ou seja o que significa na verdade Sérgio significa que nós precisamos reaprender é como se a gente estivesse reaprendendo a andar ou seja porque todas as conquistas que nós fomos tendo desde a revolução industrial depois da primeira guerra mundial da segunda guerra mundial todas as conquistas o estado de bem-estar social construído sabe no meio do século passado ou seja tudo isso está sendo consumido e é com uma certa tristeza que eu vejo nos jornais aumentou a riqueza acumulação de riqueza nos Estados Unidos aumentou a acumulação de riqueza na Europa aumentou a acumulação de riqueza na Ásia aumentou a relação de riqueza na América Latina aumentou a acumulação de riqueza no Brasil e aumentou a pobreza em todo o mundo então eu acho que nós estamos num momento em que nós dirigentes sindicais nós do movimento social precisamos nos indignar e passar essa indignação para a sociedade para a gente se reorganizar quem sabe com muito mais força quem sabe com muito mais vontade de brigar a gente não pode ver obstáculo a gente precisa transpor esse obstáculo é como se fosse aquela corrida com barreira aquele obstáculo deve servir para estimular a gente a brigar e eu tenho certeza companheiro Sérgio Nove que uma entidade com as características da CUT que foi criada como foi criada a CUT saberá dar resposta ao povo brasileiro saberá dar resposta aos trabalhadores brasileiros saberá dar resposta às pessoas que estão sendo induzidas a aceitarem migalhas de que tem direito o mundo e uma das formas é a gente responsabilizar o Estado eu estou vendo agora Sérgio de que o governo ia dar 400 reais de auxílio emergencial e parou de dar e tem gente que é contra porque isso é eleitoral Sérgio nós reivindicamos um aumento do Morso da Família de 600 reais nós reivindicamos um auxílio emergencial de 600 reais e nós temos exigir que ele esteja um auxílio emergencial de 600 reais vamos esquecer as eleições de 2022 o povo precisa comer o povo precisa comer o povo precisa trabalhar o povo precisa ter acesso à saúde o povo tem que ser respeitado e a gente vai ganhar as eleições ele pode dar 600 700 800 porque não é ele que está dando é o próprio dinheiro do povo que está sendo devolvido ao povo para que ele se alimente e depois esse dinheiro volta como imposto outra vez para a economia do Estado então companheiros e companheiros eu quero dizer para vocês que eu tenho muitas 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 perguntas e tenho pouquíssimas respostas possivelmente a minha cabeça ainda seja uma cabeça muito voltada para o passado porque a única coisa que eu consigo enxergar é o passado que eu vivi é as coisas que eu fiz que você fez que o povo fez que nós construímos e que nós vivemos o futuro é um sonho é uma coisa que nós vamos buscar ir atrás é uma caminhada que nós precisamos dar para dizer para a classe trabalhadora o mundo não prescindirá de trabalhadores mesmo que descubram um jeito de morar no espaço vai ter que ter alguém para construir o foguete vai ter que ter o zen para limpar o foguete vai ter que ter alguém para fazer comida para se comer nesse foguete e vai ter alguém para fazer comida no outro mundo que os ricos pensam que vão encontrar mas nós trabalhadores precisamos brigar para construir o nosso mundo aqui aqui na terra onde nós nascemos e por isso é que nós temos que ser muito firmes de colocar na nossa pauta a questão ambiental nós precisamos colocar da questão ambiental uma das formas de enriquecimento desse país e do povo brasileiro nós precisamos tirar da biodiversidade sabe dos nossos biomas uma fonte de riqueza para sustentar o povo trabalhador desse país nós precisamos fazer com que essa biodiversidade possa permitir que os índios sobrevivam com dignidade e com respeito nós precisamos garantir efetivamente sabe que um novo mundo do trabalho está para ser construído companheiro Sérgio Nobre e eu tenho certeza que a culta será primordial para que a gente possa construir e eu queria pedir a cada delegado dessa feita conferência nada de desanimar nada de achar que está difícil na verdade o que estamos vivendo é um tempo de provocação nós temos que ser mais criativos nós temos que estudar mais nós temos que lutar mais porque tudo mudou depois do Covid muita gente não vai voltar mais a trabalhar na sua fábrica muita gente não vai voltar mais a trabalhar no seu escritório muitas escolas vão querer fechar e as pessoas darem aula tem várias universidades fechando aqui em São Paulo Sérgio as pessoas já fizeram o contrato deram aula que vale por 5 anos quer dizer é uma provocação nova que vai precisar de mais criatividade de mais sabedoria de mais inteligência e quem pode ter isso serão vocês serão a classe trabalhadora brasileira a classe trabalhadora representada pelos metalúrgicos pelos bancários pelos professores pelos médicos pelos cientistas pelos pedreiros pelos motoristas sabe por todo mundo que vive do mundo do trabalho porque sem o mundo do trabalho forte e sem sindicato forte não há democracia não há cidadania e não há direitos humanos portanto queridos companheiros Carmen, Sérgio querida Sharon querido Rafael sabe eu queria dizer pra vocês quando eu digo pra vocês Sérgio que eu tenho 76 anos aliás eu vou fazer 76 anos dia 27 não se esqueça Sérgio não seja mão de vaca e trate de me dar um presente qualquer que seja sabe e você também Carmen não venha com onda não pode me trazer até um um palmitozinho sabe de açaí que você quiser por isso é que eu digo pra vocês que eu tenho 76 anos tenho energia de 30 e pode crer eu tenho tesão de brigar de 20 eu nunca tive tanta tesão pra brigar como eu tenho agora porque eu acho que a construção do mundo novo que nós queremos construir depende de nós depende de cada um de nós levantar a cabeça e não ficar chorando o tempo ruim acreditar que cada passo vai construir a nova caminhada que nós queremos fazer que não existe luta perdida a única luta perdida é aquela que a gente não participou e a CUT jamais jamais a CUT pode admitir o verbo sabe derrota o verbo perder o verbo desistir não a CUT não desiste nunca a CUT luta sempre é essa que é a vida da CUT e o destino de cada companheiro dirigente por isso companheiro Sérgio eu peço desculpa pelo tempo sabe pela loucura de tempo que eu tomei de vocês mas eu quero dizer para vocês o seguinte eu entrei no sindicato em 1969 aquele sindicatão que você conhece agora em São Bernardo era um barraco eu peguei gosto pelo sindicato por causa de uma briga de um congresso que ia ter em Ribeirão Preto que meu irmão queria ir teve uma briga lá entre os direitos eu não entendia nada por aquilo eu peguei gosto pelo sindicato e pelo sindicato eu peguei gosto pela política e pela política eu peguei gosto pela luta portanto eu não tenho nenhuma razão de parar e tenho menos tempo pela frente do que eu já tive eu só quero que vocês sabam que o tempo que eu tenho pela frente está à disposição para a gente reconstruir esse país para a gente reconstruir o movimento sindical para a gente levantar a cabeça e a moral do povo trabalhador mulheres e homens brancos e negros e dizer que nós haveremos sim de construir um mundo melhor porque esse mundo é possível e nós quando governamos esse país provamos que era possível todo mundo tomar café que era possível filho de pobre entrar na universidade que era possível filho de pobre entrar na escola técnica que era possível fazer a transposição do Rio São Francisco que leva água para 12 milhões de pessoas que moravam no semiárdeno que era possível comprar o alimento fazer um PAA e fazer com que o pequeno e médio agricultor tivesse efetivamente condições de viver decentemente e tivessem condições Sérgio de muita crise gerar 22 milhões de emprego de carteira profissional vacinada você está lembrado que quando eu deixei o governo a gente vendia quase 4 milhões de carros por ano agora é feito então querida Carme querido Sérgio queridos delegados e delegadas perdoe perdoe pelo abuso do tempo de vocês mas eu precisava falar para vocês se eu tenho 76 anos e acredito que um outro mundo é possível por favor não desista nunca um outro mundo é possível e um novo movimento sindical é necessário para a gente construir esse novo mundo um beijo no coração Sérgio um beijo no coração Carme e contem comigo para todos sempre um beijo e um abraço para todos vocês muito bem presidente Lula